Este é o prazo máximo tanto para efetuar o pagamento em parcela única com desconto de 6%, quanto para quem optar pelo parcelamento em cinco vezes sem acréscimo de juros. O contribuinte deve ficar atento aos prazos de vencimento, de acordo com o final da placa do veículo. As guias para o pagamento não são mais enviadas pelos correios. Cada contribuinte deve imprimir o boleto para pagamento através dos canais oficiais. Elas devem ser emitidas pelo portal IPVA ou pelo portal de pagamento de tributos. O pagamento do IPVA pode ser feito via PIX, cartão de crédito, que permite parcelar os débitos em até 12 vezes, além do boleto convencional em um dos bancos credenciados. A alíquota do IPVA do Paraná permanece em 3,5% sobre o valor venal de carros e motos em geral. Para ônibus, caminhões, veículos de carga, de aluguel ou movidos a gás natural veicular, a alíquota é de 1%. O IPVA representa uma das principais fontes de arrecadação tributária do Estado. Parte do valor arrecadado retorna aos municípios. Amanhã, dia 18, começa o pagamento para veículos com final de placa 3 e 4, 5 e 6, dia 19, 7 e 8, 22, 9 e 0, dia 23 de janeiro.